E vem o lançamento ali pra dentro da grande área, tira de cabeça a defesa do Goiás com Breno Herculano, ajudando lá no setor defensivo. Tentativa do Goiás pela esquerda, Luiz Henrique no cruzamento, lá em cima o goleiro Clareston fez a defesa. Mais uma chegada do craque, Jonathan jogou a bola pra grande área, Luiz Fernando pegou mal na finalização, ficou fácil pro goleiro Tadeu. Mais uma vez pra você a finalização de Luiz Fernando, se pega em cheio poderia levar perigo. Chegada do Goiás, Nathan Melo no levantamento, Clareston chegou primeiro que todo mundo. Mais uma tentativa do Goiás, Luiz Henrique, de longe o goleiro fez a defesa. Mais uma vez pra você a chegada do Verdão com Luiz Henrique. Levantamento na cobrança de falta, testada de Breno Herculano pra defesa de Clareston. Tentativa do craque, João Celere foi pra bicicleta, mas não pegou bem na bola. Mais uma vez a tentativa do centroavante. Mais uma chegada do Leão do Sul, cruzamento, Luiz Fernando foi pro cabeceio, a bola bateu no próprio braço. Na sequência, a defesa chutou em cima do Thiago Pará e ela foi pra fora. Tentativa do Goiás, já é segundo tempo. Dentro da grande área, limpou ali o Vinícius e arriscou de longe, ela foi pra fora. Arrancada do Verdão, Breno Herculano fez o passe pro Vinícius. Ele chegou, fez a proteção e chutou em cima da marcação. Aí mais uma vez a arrancada de Breno Herculano, viu bem ali o Vinícius. Se perdeu na corrida pro Wagner Manaus. Se recuperou bem o lateral do craque. Chegada do time de Catalão, levantamento pra grande área. Tentativa de Toninho, a defesa afastou o perigo. Se fechou bem a zaga do Verdão. Mais uma vez a tentativa do Toninho. Rola pra dentro da grande área do Goiás. O Everton fez o passe rasteiro e Breno Herculano abriu o placar. Tava no lugar certo e na hora certa o centroavante. Abrindo o caminho pro Verdão. Aí o gol de Breno Herculano. O segundo dele no Goianão. Toda a comemoração do centroavante Esmeraldino. E o segundo gol no Goiás foi um golaço. Paulo Baia na cobrança de falta. Sem chances pro goleiro Clériston. Um belo gol dele que foi eleito o cara do jogo. Paulo Baia. Por esse golaço aí. Toda a comemoração de Paulo Baia. O craque ainda teve mais uma chance. João Celere limpou e chutou pra fora. Tirou bem Ian Solto, mas na hora do chute pegou mal. E foi isso na Arena Ri Fértil em Catalão.